Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark e galera vamos continuar com a nossa campanha de Europa Universalis 4 aqui jogando com a Prússia Deixar o tempo passar, na verdade não vamos deixar o tempo passar não, vamos declarar essa guerra aqui Deixa, sei lá, deixa meus vassalos cuidarem dessa guerra lá Vocês se virem, vão atacar lá e basicamente é isso E eu quero manter meus fortes desativados Vou colocar esses fortes desativados aqui que eu não quero pagar por eles Então os vassalos se viram e vão fazer as cílias que eles precisam lá e é isso É só a Crimea, não é possível que a gente não consiga lidar só com a Crimea Enquanto isso, nós estamos justificando guerras aqui, justificando clãs na verdade Em Muscovy, você está indo direitinho para cá, provavelmente ir para cá, ir para cá Vou ativar esses três fortes aqui e você vai ter que, sei lá, fazer alguma zoeira por aqui Tem algum forte aqui? Não, né? Acho que aqui eu tinha deletado todos Acho que está ok Uma das coisas que eu não fiz Eu tenho que transformar isso que tudo em Core, né? Very interesting Por que que eu não transformei esses lugares em Core? Pouco deve? Talvez, não sei, não tenho certeza Ok, os caras estão guerrilhando aqui embaixo Vamos fazer a CIS Perfeito Eventualmente Assim, vocês não precisam Sério, qual o problema? Polônia, me defenda, vai Sai daí, deixa os molens que fazem essa CIS Venha aqui em cima Cuidado daqueles caras ali Isso está ótimo Tru-tu-tu Pessoal do YouTube, nós rachamos de rir com... What? Pretende anexar o restante da Bohemia? Eventualmente sim, né? Mas esse não é um trabalho fácil, não É um trabalho simples de se fazer Inclusive, deixa eu construir um Spy Network aqui neles Mas esse não é um trabalho trivial de se fazer Ah, fala sério, que azar Nossa, isso foi muito azar, galera Pena Que pena E eu achando que nós teríamos... Alguns clans Algum... Algumas P.U.s aqui Mas, aparentemente não Pena Whatever Esse cara aqui tem quantos anos? Esse cara aqui tem 6 anos Esse cara aqui tem 23 Frizen fazendo aquela zoeira Nós podemos dar tech up Tech diplomático Acho que vale a pena Ficar à frente do tempo Fazer grana Diminuir a quantidade de corrupção que nós temos Realmente a quantidade de grana aqui Aumentou um pouquinho Ou vai aumentar, não sei Acho que ela já... É, não Aumentou agora Perfeito E além disso Vamos dar uma olhada aqui 9 Ducatos aqui Ok Não é ruim 9 Ducatos não é ruim E uma das coisas que eu gostaria de fazer É evoluir esses negócios Ah, eu estou em guerra Então eu não posso evoluir Ok Deixa eu olhar Quantos navios nós podemos fazer ainda Imagino eu que não muito Mais um só Galera Eu ainda não entendi E eu até esqueci de olhar isso Agora eu posso fazer uma flagship Agora eu posso fazer Hum Nós queremos um revship Como flag Ou nós queremos um lightship Eu acho que um revship É um pouco mais interessante É que o lightship Ele dá muito trade power O lightship Ele dá muito trade power Então seria interessante O que que daria pra colocar nele Tá Hum Não sei Principalmente não sei Flagship Cannons Trade power Talvez Acho que pode ser Acho que pode ser Trade power É interessante Mais um de trade power Por navio Que ele tiver na frota Acho que é bem forte Na verdade Fleet moral Porque moral Em guerras Faz extrema diferença Hum E o que mais É Engagement widget Não Blockade também É meio me Impact on siege É interessante Movement speed Movement speed É sempre muito interessante Durability Talvez Durability É bem interessante Movement speed Monte Chance Será que são 100 O que que vocês acham Nós vamos com 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 Heavyship Ou nós vamos com Lightship Eu acho que eu vou com Heavyship A diferença é muito Grotesca É muito canhão A mais Tudo bem que esse cara Vai me custar Dois lucatos E o nome desse cara Aqui Deixa eu até pegar Aqui Bom galera Esse aqui vai ser O Aquinha Pronto É isso Deixei ele construindo ali Enquanto isso Minha guerra Assim Por que que vocês Não pegam Esse exército Aqui que tá faltando Deveriam pegar Fala sério Meus cores Estão sendo feitos Com sucesso Eu acho que eu posso Criar claims Em Muscovy Deixa eu olhar Isso aqui Eu posso criar Um aqui Não Não posso Aqui talvez Posso Um claim Aqui Perfeito Legal Vamos criar aquele claim Ali Eu acho Que eu já estou Quase podendo Criar um claim Em você Também Interessante Tirar isso aqui De você Não Preciso de 30 Ok Esperar mais um pouco Então galera O que que a Noruega Tá fazendo Criando Spy Network Em mim How dare Deirando Marcha Peraí Royal marriage Junior party Isso aqui tá tranquilo Isso aqui não tem muito Que eu posso fazer Minha reputação diplomática Tá muito embaixo Mas tá ok Tá de boa Já era esperado Isso aqui por enquanto Eu não posso mudar Inclusive eu acho Que eu mudei recentemente Um líder me abandonou Tá de boa Acho que eu não vou rolar Outro cara Não é porque eu gostaria De pegar essa Tech Se bem que tá muito longe Pra gente pegar a tech Então provavelmente Nós não vamos pegar A inovativeness Disso aqui Provavelmente não Com certeza Nós não vamos pegar Isso não vai acontecer Ganhamos isso aqui Pegamos isso aqui Ok Próxima guerra galera Nós podemos ativar A nossa próxima política Que é isso aqui Inventory Combat ability E daí nós já teremos Sei lá 60, 70% Do soro do super soldado Pronto tá Só com aquilo ali Olha lá Estou com 4 anos É isso Olha lá 4 anos Meu querido Eu tô bem triste De a gente ter perdido Os warmers A Crimea quer se entregar E eu meio que Cara Eu vou ter que Eu vou ter que conversar Com a Crimea Provavelmente Eu posso Fabricar um clan em você Você faz parte de qual estado Desse estado aqui Isso é ótimo Eu acho que eu vou Justificar em você mesmo Seria uma boa adição Não uma melhor adição Seria uma adição ok Pro que nós temos aqui Voltar esse cara Crimeia Deixa eu deixar essa batalha aqui Acontecer primeiro Os caras fugiram Peraí que eu já olho O que que é isso aí Terminar com você Que tal você me entregar Isso aqui Isso aqui Deixa eu só ver Se isso tá correto Você faz parte disso aqui Então tá ok E vocês Três Faz parte disso aqui Ok Eu vou pegar essa parte aqui Da Desmolensky primeiro Então Isso aqui vai me dar Não Não me dá Nenhum problema não Não transferi trade power Trade power aqui Não Faz diferença nenhuma Pra mim Posso pegar esses 14 pontos aqui Tá ok Posso pagar esses pontos Acho que é uma Acho que é um tratado ok Se bem que isso aqui É só capital né Pegar capital sempre é ruim Sempre acaba pagando mais Por isso Talvez ao invés de pegar capital Valha mais a pena Pegar aqui e aqui Certo? Aqui a galera reclama Uau Sério? Uai Isso aqui Custa 12 de development Isso aqui tem 11 Portanto, esse é um de comércio Aqui em Asrov Hum Interessante Se eu pegar Não consigo pegar ali não Ok Acho que na verdade É Eu vou pegar isso aqui Só pra conectar meus territórios Poderia ser isso aqui também Mas eu acho que eu prefiro Essa Cortar aquele meia no meio Aqui É isso Então vamos fazer isso Vou pegar isso aqui E vou passar pros meus Maçãs Ok? Ok? Já que as coisas Nós estávamos querendo não acontecer Então isso tá ok Eu posso ter Oito regimentos nobres Surgindo em Zubstov Ou lá vai pertencer a eles Deixa eu olhar aqui Província é essa Você quer controlar Essa província aqui? Bom, boa sorte Bom, boa sorte Beleza? Quanto de influência a nobreza tem? A nobreza nesse momento tem Where is it? A nobreza nesse momento tem 80 de influência Eu acho que tá ok Deixa eu controlar lá Não tem problema não Perfeito Legal Tudo sob controle aqui Deixa eu entregar esses lugares Para os meus vassalos Vamos lá de novo Só para lembrar aqui Isso aqui é de Smolensk Uau Tudo aqui é de Smolensk Não dei mal, hein Isso é da parte de baixo Ok Perfeito Então na verdade Isso aqui tudo é de Smolensk Vamos entregar esses territórios aqui para eles Grand Province Voltava Mansur Grand Province Mansur Essa província aqui Kizil E essa província aqui que é Zaporosia Zaporosia Cadê? Ok, perfeito Ok Maravilhoso, galera Aquela rezada que dá no final O que nós estamos falando Falando É isso Você deveria estar treinando ainda Não sei por que você não está treinando Eu preciso subir Meu arma profissional Isso eu gostaria aqui de pegar pelo menos O problema é que você não está subindo mais Porque você já está treinado no máximo Esses exércitos aqui Tem isso É verdade Tem isso Bom, tem os canhões Tem os canhões Tem os canhões Gostaria de colocar mais dois mercenários ali Mas não vou fazer isso não Mais dois regimentos ali normais Eu tenho espaço para isso Perfeito Tem espaço para mais um navio Fico pensando se eu não deveria Cara, meu flagship ainda não foi feito Eu sinceramente acho que eu deveria começar a colocar Havships aqui A fabricar Havships pelo menos Porque eventualmente eu vou ter que fazer um embate com a Dinamarca De fato E é isso Esse lugar aqui é melhor Ah, não tem espaço para isso Aquele espaço que eu tenho ali é só para a minha flagship Ok Eventualmente eu não tenho que lidar com isso não De alguma forma Tem rebeldes Estonian Separatists Nessa região Que eu já fiz core Inclusive Ah, tá ok Eu vou Apagar isso aqui Consigo converter Esses lugares Não E aqui Aqui eu consigo Mas por muito pouco Então não vale a pena E aqui eu não consigo Ok Esse lugar aqui Provavelmente vai me dar Problemas Provavelmente eu vou ter Rebeldes ali sim Além disso Deixa eu ver onde mais eu posso ter rebeldes aqui Só ali Não Esse lugar aqui também Tá me dando rebeliões Tá vendo Eu tenho 13 de unrest Uau E vamos evoluir isso aqui Vou ganhar mais grana Nesse lugar aqui Você vai para 208 Vai para One Tique 216 Ok Na verdade Foi um belo investimento Eu deveria evoluir isso aqui também Isso aqui também Está entregue O que a nobreza está fazendo De dona daqui Nobreza Não Assim não I'm sorry Eu vou tirar isso aqui de você Nobreza Isso aqui não é para ser céu Desculpa Não rola Tá Tipo Não rola mesmo Isso aqui na verdade Deveria ser dos burgueses Mas eu não vou entregar para eles Eu simplesmente vou fazer Um upgrade aqui também Isso vai me permitir tirar Um proveito melhor Da Do trade power Nesse lugar Perdão Estabilidade Ou 25 de reforma Vamos perder 25 de reforma Eu prefiro pelo menos Não quero gastar pontos Com minha estabilidade Nesse momento Tenta formar Império Alemão Não A gente vai formar Uma coisa bem melhor aqui Great Ward Pode declarar guerra Ok Eu posso Justificar Guerras Em você Vou escrever Ainda não Ok Meu cara daqui Voltou por algum motivo Ah não Eu esqueci Meu tratado de páscoa Você já acabou Eu deveria ter olhado Isso 52 Uau Acabou faz um ano Vamos lá Eis as opções Deixa eu recuar Esse cara Da boêmia Pode ser A gente continua ali Se eu declarar guerra Em você Dinamarca Babara E Odebrey Vem Se eu declarar guerra Direto na Dinamarca Não consigo olhar Agora Tem algumas guerras Aqui que eu tenho Que me garantir Não posso declarar guerra Direto a você Estou me transferindo Trade Power Ainda Ok Esse cara aqui Quer se aliar comigo Cara Esse cara aqui Ele aceita Alliance Aceita a vassalização Tá vendo Já estou nesse ponto Da galera Aceitar a vassalização Automática Comigo Interestém Interestém Como é que está você aí Agora Esse cara aqui Não morre Olha lá Infinito Na Soul, Muscle e Bohemia Ok Deixa eu pegar A Suécia Viria Quero eu a Suécia Envolvido nessa guerra Não tenho certeza Eu acho que não Na verdade Vou ter que tirar A Pomerânia Que está aqui E Ultrate Que está aqui Deixa eu Pegar metade Desses caras Dez regimentos Acho que isso está ok Deixa eu colocar Um general Bem foda aqui Vamos parar Esse treinamento Vocês vão pra cá Aqui pode ficar Outro general Pode ir até pra cá Talvez General que não está Fazendo nada Deixa eu ativar Esses forts Você 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 E você Eu vou ativar Todos os forts Na verdade Deixa um tique Pelo menos Ok Nós vamos declarar Guerra nesse cara Deixa mais um tique Isso aqui vai me custar Algum Alguma grana Provavelmente Estou ok Mais um tique Talvez É pra Densing Densing Parece mais próximo Daqui É parece mais próximo Mais um tique Por favor Ok Thank you Estou com Muito Unrest Nessa região Meio que me desagrada Aqui um pouco Isso aqui está Para os burgueses Eu vou aumentar Isso aqui Não quero ter problemas Ali com Unrest Não Ok Vamos declarar Guerra Na Dinamarca Tá E Eu não vou chamar Suécia Eu acho Desnecessário Na verdade Acho que não Precisa Tá Acho que não Precisa Poderia usar Suécia Para pegar Coisa da Noruega Aqui e tudo mais Mas eu Sinceramente Acho que não Precisa E meu objetivo Vai ser pegar Sleving Pegar Isso aqui Acho que Estou ok Unrest Unrest É desejo De liberdade Dos caras É rebelião Basicamente Deixa eu declarar Essa guerra Aqui Caramba Eu esqueci De pegar Meus Barquinhos E Agora já foi Né Andei Bem mal Vamos rolar Um admiral Aqui Deixa eu Colocar ele E deixa eu Pedir direitos De aportar Desse cara Me dê Direitos De Ah Eu já tenho Perfeito Ok Peguei alguns Navios aqui Desprevenidos A galera Não contava Com isso Por favor Venha Para cá Talvez Perfeito Obrigado Eu acabei Não Vindo para cá E Esse cara Aqui Ele acabou Entrando na guerra Eu vou lá lidar Com ele Primeiro Daqui a pouco Vocês Iam para cá Vocês Fiquem aqui E esses caras Aqui vão fazer Seja 10% a menos De infantry course 10% a menos De cavalry course Isso é maravilhoso Antes Dessa guerra Aqui Galera Dessa batalha Aqui Antes dessa batalha Aqui Nós vamos ativar Nosso edito Hello There Então Nesse momento Nós temos Esse cara Que está Tech 12 Nós também Estamos Tech 12 Então Tecnologia Não faz Diferença Esse cara Que está Do national Manpower Eu vou pegar O cara Da disciplina Se eu tiver Eu não tenho Vou pegar O cara Da moral Mesmo Provavelmente Está me custando Bastante grana Mas está ok E Let's go Poderia pegar O cara Do national Rest Também Se eu tiver Eu tenho E ele é Do mesmo preço Dos outros caras Uau Tem um cara Que eu posso Pedir Do national Rest Acho que eu já Pedi né Então vamos lá Vamos ver O que vai dar Nisso aqui Galera Diferença de moral Não Diferença de disciplina Meu Deus Do céu Eu tenho Um ponto A mais De moral 117 De disciplina Verso 110 Fora o Combat Ability E eu rolei Um 9 Verso Um 0 Isso aqui É um Stack Wipe Com Toda Certeza do universo Na primeira fase Holy Cow Super Soldado Para vocês Galera Sim É isso aí Entendeu Isso aí Vou tirar A maior parte Desses caras Aqui Não sofrer Atleta Vocês iam para cá E deixo esses caras Fazendo siege Aqui E depois Depois eu só Remanejo Tudo Enquanto isso Deixa eu colocar Meus vassalos Aqui Vassalos Por favor Seismold Seismold E você também Seismold Let's go Let's go Let's go A instituição Para ser espalhada No nosso Na nossa Nação Aqui Inclusive Você Local Defense Desenvolvou Advancement Effort Aqui Isso aqui Vai ser um pouco Melhor Bem melhor Na verdade Algum lugar Que está espalhando Mais rápido Do que isso Não Não Esse lugar Aqui É um bom Lugar Também Para ativar Isso aqui Está com Missionária Strength Eu tenho que olhar Meus edits De verdade Deve estar Todo zoado Pois eu Olha Não vou me preocupar Ainda não Isso aqui Já foi Perfeito Você vai ficar Aí mesmo Ah Eu tenho que fazer Seed Aqui Hello There Senhor Dock Seja muito Bem-vindo Obrigado Pelo follow Meu querido Tamo junto Tá Eles Lutando Contra nativos É tipo Isso Senti Senti Tive Essa impressão Aí Olha os caras Aqui Preparando Olhando Ai meu Deus O cara Está fazendo Seed Socorro O que a gente Faz Lembrando Que meus Mercenários São mais Fortes Que meus Soldados Comuns Importante Lembrar Isso Eu não Vou chamar Suécia Não Eu vou Lidar Com essa Guerra Aqui Por minha Conta E risco Eu não acredito Que a gente Não vai Fazer Nenhuma Coisa Que mais E deixa Eu continuar Aqui Inclusive Eu preciso Mudar Meu cara Daqui Pra cá Meu 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 Principal Trade Node Você Deveria me Dar acesso Militar Talvez Eu Devesse Ter Pego Isso Também Para os Meus Vassalos Andarem Para Acho 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 Que a Dinamarca Pegou Ela Tá Tentando Fazer A volta Acho Que tá Ok Também Olha quem Apareceu Aqui A gente Já Conversa Isso Aqui Já Vai Cair Quantos Dias Dias Se Tá Demorando 16 Dias De Se De Se 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 Aqui Eu Tô Demorando Quanto 30 Dias Wow Os Caras Têm 25 Locals Defensiveness Mais 20% De Pomeranian Defensiveness Ok Aconteceu Fiz Uma Cid Aqui Beleza Eu Quero Passar Esse Lugar Aqui Para Apolônia Segurar Para mim Perfeito E Aqui Eu Vou Espalhar Meus Exércitos Espalhar Aqui Só Para Fazer Essas Cid Aqui Infelizmente Esses Navios Eu Não Consigo Fazer Nada Não Consigo Fazer Nada Eu Tenho Esse Heavy Mas Ele Não Vai Me Adiantar Muito São Vários Navios Pesados E Tudo Mais Aqui Os Caras Tem Cinco Navios Pesados Então Só Lutar Com Essa Quantidade De Navios Que Eu Tenho Não Vai Adiantar Em Nada Basicamente Eu Tenho Aqui 35 Navios Contra 9 Heavy 22 Galeões Os Galeões De Combate As Galeis Eles Têm Vantagem Aqui Dentro Então Seria Bobagem Tentar Fazer Qualquer Coisa Ok Isso Aqui Já Está Tudo Pelo Deixa Eu Recuar Esses Mercenários Fazer Um Para Holstein Você Pode Ficar Por Aqui Você Pode Ficar Por Aqui Pegando Grana Está Ok 27 Ducatos Em Plena Guerra Quantos Dias De Siege Foi Poucos Protestante League Protestante League Protestante League É Disso Que Nós Estamos Falando É Disso Que Estamos Falando É Isso Aqui Que Interessa Aquilo Ali Que É Nossa Brincadeira Ok Deixa Eu Passar Isso Aqui Para Poland Obrigado Poland Passar Bem Deixa Eu Pegar Todos Vocês Vocês Também Vem Para Cá Na De Vem Para Cá Eu Não Quero Invadir Esse Lugar Aqui Com Exércitos Normais Porque Eu Gasta Muito Manpower Para Pouco Ganho Vou Pegar Só Você Você Vem Para Cá Minha Protestante Se Formando Ali Maravilhoso Melhor Que Isso Só Dois Isso Ok Se Juntem Aqui Obrigado Quem Está Em Guerra Com Você Né Utert Ok Vamos Brincar Com Você Isso Aqui Está Ok Isso Aqui Está Ok Não Não O Caso Trade Ideas Religious Ideas Aristocratic Ideas Ele Tem Mais Durability Etc 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 Tipo Não Vai Rolar Basicamente É Isso Não Vai Rolar Muscavy Eu Posso Criar Mais Clans Em Você Vamos Continuar Fazendo Isso Todos os Clans Aqui Que Eu Gostaria De Criar Já Não Dá Mais Ok Então Vamos Criar Um Clan Aqui Primeiro Ok Perfeito Na Boêmia Também Eu Não Consigo Criar Por Enquanto Ok E Na Dinamarca Estou Fazendo Spine Network Galera Eu Vou Encerrar Esse Episódio Tá Meu nome É Um Arca Mais Que Um Prazer Ter Vocês Comigo No Próximo Episódio Nós Vamos Continuar Nossa Campanha Aqui Aquele Abraço E Até Mais